Mas agora nós temos uma pessoa muito especial também para conversar, que é a Charlene Sbízero. Ela é a nossa gerente da Cicred aqui da Unidade da Avenida Londrina. E claro, ela vem no programa porque ela vai falar de coisas boas, né? Eu sempre falo, quando aparece alguém da Cicred no programa da Tamires, porque tem novidade. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamires? Como vai? Você está linda de azul. Obrigada, obrigada. É um prazer sempre estar aqui com você para falar um pouquinho da nossa cooperativa. Verdade. E como você falou, né? Falar coisa boa. A gente tem que falar de festa. Exatamente. Essa camisa maravilhosa já é a Spomarama, gente. Isso, nosso uniforme da Spomarama. Já estamos aí a todo vapor. Nós do Cicred, Cicred Vale do Piquiri, presente mais uma vez na Spomarama. É isso aí, gente. E lembrando vocês que a Cicred é a parcerona aí, né? Da Spomarama. Então, sempre ali, né? Juntos e trazendo novidades. É onde vocês que têm vontade de conhecer, né? O pessoal da Cicred. É a oportunidade que vocês têm de chegar lá na Spomarama, lá no estande da Cicred e conhecer a Charlene, conhecer outros gerentes também, que nós temos três gerentes aqui na cidade. E conhecer também os colaboradores, né? Que são maravilhosos. Isso, Tamir. Nós vamos estar presente mais um ano, como você disse, né? A nossa estande lá na Spomarama, 2023. A Cicred sempre como a grande parceira da Sociedade Rural de Moarama. Todos os anos estamos presentes nas festas e esse não poderia ser diferente, né? A Cicred é uma forma dela contribuir também, né? Com o município de Moarama. É estar prestigiando, é estar trazendo novidades, coisas para a feira, né? Para os nossos produtores, para os nossos empresários. Então, nós estaremos lá com a estande, com os nossos colaboradores, fazendo todo o atendimento desde o primeiro início da festa. Estaremos lá com toda a nossa equipe fazendo o atendimento. E você, nosso associado, você que também não é, que queira passar lá na feira, na nossa estande, conhecer um pouquinho da Cicred, nós estaremos lá para atender a todos. Verdade. Eu já se explico direitinho como funciona. Você se apaixona pela Cicred, como eu me apaixonei e sou uma apaixonada pela nossa cooperativa Cicred, né? Se as pessoas que forem lá no estande visitar, por exemplo, né? Conhecer vocês, a Lila pode abrir conta também? Pode, pode abrir conta. Que bom. E nós estamos também, né? Com algumas taxas diferenciadas. Então, você que tem a sua energia solar, que está aí fazendo orçamento, nós vamos estar com um preço bem acessível lá para financiamento da energia renovável, que é a energia fotovoltaica. Estaremos também com alguns, um preço bem interessante também para financiamento de veículo, só que um detalhe, tem que ser fechado lá dentro da feira. Então, até dia 19, né? Nós estaremos com esses, com essas taxas diferenciadas para os associados que visitarem a estande ou visitarem nossos parceiros lá na feira, na exposição. Olha só quantas novidades, gente. Não deixa passar batido na sua vida. E lembrando também que ontem foi o Dia Internacional da Mulher, mas o que a Cicred vai fazer? A festa é no sábado, lá no recinto. Nós, juntamente, em parceria com o IDR Paraná e a Sociedade Rural, nós vamos estar fazendo um encontro das produtoras rurais, que acontece sábado agora, dia 11, com produtoras de toda a região, inclusive de Moarama. Estaremos também apresentando o Comitê Mulher, que é um comitê que nós temos aqui na cidade de Moarama e em algumas cidades da região, onde a gente desenvolve líderes mulheres e, junto ao desenvolvimento de líderes, a gente traz em conjuntação social também, que é o Comitê Mulher. Além do evento para as mulheres também, das mulheres produtoras rurais, a gente vai ter algumas oficinas com outros parceiros também. Nós vamos trazer também uma palestrante que vai estar falando da autoconfiança, vai estar trazendo um conteúdo bem bacana para as nossas produtoras rurais. Olha que bacana! Além desse evento da Mulher, Tamir, nós vamos ter outros seminários também lá na Expo durante a semana. Então, os seminários começam sábado, com o Encontro das Mulheres, e depois, na próxima semana, nós teremos todos os dias um encontro lá com produtores rurais. Nós teremos produtores da fruticultura, que nós estaremos fazendo também na segunda-feira. Na terça-feira, nós estaremos fazendo um encontro com os avicultores, junto com a Levo Alimentos. Na quarta, os produtores de mandioca. Quinta-feira, nós teremos um seminário em gado de corte, bovinicultura de corte. E sexta, a bovinicultura de leite, que são os produtores de leite. Todos esses eventos, juntamente com a IDR, juntamente com a Sociedade Rural e Cicred, vamos estar trazendo informações, manejo, palestras voltadas para o agronegócio, para o produtor rural da nossa região. Verdade, porque tantos agricultores estão tão preocupados com o agronegócio, não é? Isso, atualidades, informações, são profissionais de várias áreas que vai estar se revezando nos seminários durante a semana para estar trazendo essas informações para os produtores. Então, quando a gente fala da Expo, a gente já pensa em festa, não, mas a Expo também é educação, também é conhecimento, é informação, é negócios. Hoje eu ouvi lá o nosso presidente Milton Gaiari dando entrevista, falando que o volume que vai movimentar a Expo Marama de Negócios, né? Então, isso traz aí desenvolvimento para o município, com certeza. Pode ter certeza, muitas pessoas, muitos convidados vão lá e fazem grandes negócios, né? Sai lá feliz da vida. Agora, essa parte, essas palestras a respeito do agronegócio, Isso aí, gente, é muito importante, porque muitas pessoas estão preocupadas com o agronegócio, porque não sabem que rumo vai tomar, as coisas mudaram um pouquinho. Mas quando o presidente Jaime Basso veio no programa, ele estava falando, né? Que com a Cicred não é para se preocupar, com os associados não podem se preocupar, porque nada vai mudar. Até mesmo o medo que eles estavam com o PIX, né? E o presidente falou o quê? Não se preocupe, Cicred não vai mudar nada com o PIX. Então, isso, ele já deixou o pessoal seguro disso também, não é verdade? Porque há uma preocupação. Então, vocês que são ligados ao agronegócio, não percam, então, a oportunidade de estar na Expo Marama. Na Expo Marama e participar dos seminários. De tudo que tem. Isso, e de tudo que está lá, que está sendo feito para o povo. É para o público que a gente faz tudo isso, que a gente se organiza para estar lá participando dessa feira. Depois, lembrando também que isso não é durante o dia, né? É à noite, não é? Os seminários dos produtores reais é durante a tarde. É à tarde? É à tarde, isso. Mas sempre dá um jeitinho também. Todos, já está todo direcionado, mas se algum produtor não recebeu o convite, né? Pode passar na Cicred, pode falar com nossos gerentes agros, pode falar com os gerentes de agentes, que a gente aí consegue um convite. Para os demais seminários, quem quiser participar, é só passar na Cicred, é só falar conosco, que a gente consegue aí um convite para estar participando dos seminários. O que acontece? Das duas às cinco da tarde. Todos os dias tem um seminário. Ai, que bacana, gente, porque às vezes a Expo começa a atender ali por umas 17 horas. Mas agora, com tudo isso, vai começar mais cedo. Para os produtores, para quem quer conhecimento, para quem... Para quem quer participar aí, levar novidades para a propriedade, começa às 14 horas. É a oportunidade, gente. Você vai levar muito conhecimento lá para a sua fazenda, para a sua chácara, para onde você quiser. Mas aproveite tudo isso. Tudo que a Cicred está aí, né? E a sociedade rural está oferecendo para todos. Gostaria de deixar algum recado para eles? Quero deixar um convite, reforçar o convite novamente, né? Para todos vocês que são associados ou que não são associados, que queiram estar lá, pegando informação conosco, queira fazer o seu financiamento de veículo, de energia renovável. Aproveite essa oportunidade. As taxas estão excelentes. Caso não queira também, passa lá para conversar conosco, tomar uma água e a gente aí confraternizar nesse grande evento que é a Expo Morama. E é verdade. Aproveite. Muito obrigada. Que Deus abençoe você. Eu que agradeço. Sucesso. Obrigada e para todos nós. É isso aí. Eu fico por aqui, deixando meu beijo, meu abraço. Muito obrigada pelo carinho e pela atenção de vocês. Eu volto numa próxima oportunidade com mais uma edição do programa da Tamires em nome de Cooperativa Cicred. Quem coopera cresce. A nossa é a Vale do Piquiri ABCD Paraná, São Paulo. E também, se você não se esforçou na Cicred, por favor, não perca o tempo, né? Nós temos aqui na Avenida Londrina, aqui na cidade de Morama, nós temos uma unidade na Avenida Brasil e temos também no Shopping Palácio. É só chegar e conferir. Beijos, abraços e até lá.